Chegamos, minha gente! Hoje é dia de vlog, domingo no parque. Falem sobre as expectativas de vocês nesse dia tão importante, maravilhoso, que eu paguei pra vocês virem pro parque. Me divertir ao máximo, entendeu? Quero me jogar também. Vai em todos os brinquedos? Todos os brinquedos. Por que não? Cadê a grina ali? Ela vai! Bora! Primeiro brinquedo que a gente vai, super eletrizante, super radical. Carrinho bate-bate, Camila escolheu. Olha, eu gostei a gente frente, Camila, no cantinho, viu? Eu vou deixar ela sair. Ótimo. Momento de grande expectativa por esse brinquedo maravilhoso. A cara da animação. Já não basta, eu vim dirigindo a paralela toda até aqui. Aí o primeiro brinquedo que Camila quer é brincar. Carrinho. É realmente, viu? Vou te falar. Que situação. Já estamos aqui posicionados. Meu alvo ali, ó. Acabar com essa menina. Bora! Vim, vim, vim! Acabou. E aí, tudo bem? Como é seu nome? Samuel. Dá um salve aqui. Salve! Bora fazer a foto. Vê a Samuel. Vou fazer a foto aqui com o Samuel. Eu fui o que mais desenvolvi. Tu ficou meia hora parado com o Camila, viado, sem sair do lugar. Ah, inveja. Viu. Gostou? Agora nós vamos para qual? Bora nesse aqui, ó. Ó, todo mundo aqui agora na expectativa, ó. Porque o próximo brinquedo que a gente vai é esse daqui, ó. Chegou a nossa vez, hein? Bora, grupo! Lá, ó, lá em cima. Tá com medo, é? Tá com medo, é? Vai começar, hein, minha gente? Menino, não tá... Ó, não dá pra mostrar qual altura que isso aqui vai. Mas ainda é tranquilo, viu? Espera aí que eu vou mostrar de outro ângulo. De zero a dez, minha nota pra esse brinquedo, três. Gostei nada de mais. Ah, só tiras, parece testes de labirincite. Gostei, não. Olha aí, acabamos. E aí, Camila? Nota. Ai, gente, que brinquedo horroroso. Eita, pera aí, deixa eu mostrar aqui que chegaram agora. Ed, Júnior, já foram brincar nesse aqui, ó, sem a gente, ó. E aí, é bom? É ótimo. Vai repetir, vai de novo, vai ficar os dois aqui, bora. Eita, Jesus. Espero que esse aqui eu dê uma nota boa, hein? Cadê? Vem aqui. Vai, vai. Você vai do meu ladinho. Tá segura o boné. Tá segura o boné. Tá segura o boné. Que trampo. Pois a vida é feita de desafio de grama. E eles estão aí para a gente enfrentar. Não, mas eu tenho medo. Mas o medo é para a gente enfrentar. Eu enfrentei o meu, amiga. Quem acha que a Camila tem que gritar ui? Ui. Foi péssimo esse ui, mas era ui. Não, não, amigo. Ó, deixa eu te falar. Eu venho aqui filmando. Não, deixa eu te falar. Eu te peço, eu te suplico, velho. Eu não faço como. Já suplicou? Já. Já pediu? Já, já pediu. Pronto, agora passa aqui para a fila, bora. Eu não perdi emoção, não. Bora. Até que fim. Vamos dar um start na nossa adrenalina. Oi. Oi, calma. Me dá a mão. Não, não, não. Me dê a mão. Vem, minha mão tá suando já. Bote a mão na minha, vinha. Vinha, vinha. Pronto. Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero mais esse brinquedo. Eu não quero esse brinquedo, não vai. Eu não quero, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero. Eu tô pedindo de almoço, não vai. Eu não quero, não. Vai, eu não quero isso, não vai, não. Não, não, não. Amiga, enfrente seus medos. Eu não quero olhar, eu não quero enfrentar. Eu não quero ver nada. Eu não quero ver nada. Foi de boa? De 0 a 10, 8, 8. Ó, você enfrentou seu medos. Caralho! Agora é a vez da gente ir no... No Sampa. Waka Waka. Eu tava aqui avaliando esse brinquedo. Olha aqui pra mim. A gente paga pra ser humilhado. Fica com os braços pra cima, o sovaco mostrando. Suando, ficando roxo. Se segurando. Qual o propósito? Qual o propósito? Se humilhar, se humilhar. Humilhados, eram exaltados. Já tá melhor, né, linda? O sangue já voltou. Aguarde o rancho, hein? Não, eu não tô. De 0 a 10, 6. Não tem um benefício. Você sai descabelado, suado, dolorido, tosse lácteo pra dentro. Ainda bem com você. Agora, equipe reunida, porque o próximo brinquedo vai ser... Montanha-Russa! Montanha-Russa! Agora é de Montanha-Russa! Correu! Vamos nessa, agora é a hora da montanha russa Camila regou Começou, hein? Eita Bora, Júnior Bora, que fã, mãe Para, desgraça Caralho, bora voar Meu Deus Ai Meu Deus É agora, primeira Ô, Jesus Senhor Caralho Gente, eu quero dizer que deu erro no vídeo, não mostrei Mas foi sinistro Mas o celular tem um mecanismo de emergência e como tremeu demais ele achou que eu tava em uma emergência Mas realmente eu tava em uma emergência Aí Obrigado, moço Gente, não consegui, eu filmei quase tudo do rolê, mas bugou Agora nós vamos finalizar o nosso rolê porque o parque, ó Começa a lotar demais e aí fica impossível da gente brincar Então Vamos finalizar nesse aqui, ó Preparada? Não tô não Oi? Olha pra mim Você precisa enfrentar os seus medos Você já enfrentou coisas piores na sua vida Não é um ranja que vai te parar Eu tô aqui pra te incentivar a romper essas barreiras, esses medos Eu creio em tudo que você tá falando Mas eu não vou Por que que você não vai? Eu não vou porque eu superei os meus imunidades ali naquele brinquedo Sim E agora eu sinto que se eu for nesse eu vou ficar muito mal Eu vou desmaiar, eu vou ter alguma coisa clínica Nossa, já tomei aqui um diagnóstico, né? Não sei E aí eu não vou Venha Venha, Camila Eu disse que ela ia regar Mas a gente não arrega nunca Mostra aí, ó Aqui, ó Viado, mas não arrega Daí igual a senhora, eu tô aqui com a senhora Camila arregou Mas ele tá aqui, ó Firme e forte nessa batalha Firme e forte, bora ver Pior que eu tô com a vontade de ir no banheiro E eu não fui no banheiro E aí eu tô com medo, sabe de quem? Da adrenalina E aí eu falei xixi Começou! Ah, cara, ah, no! Eu também. Que delícia! Que delícia! O povo lá embaixo. Caralho! Ai, Timamai! Caralho! Para! Aumenta! Caralho! 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 Olha aí! De 0 a 10! 8 e meio! Que não conseguiu me tirar o fôlego! Gostou? Não conseguiu me tirar o fôlego? Não! Gostei, eu quero! Nem abri o olho! Ah, eu achei... Fraquinho! A gente vai lá na Cavalo do Cão, né? Cavalo do Cão! Vai para o Beto Carreiro! Tudo que é ferro! Tudo que é ferro! A gente vai para frente! O corpo vai saindo assim da cadeira, eu falei, eu vou cair! Meu Deus! Eu estou viva! Gente, terrível! O terrível é você que não brinca em nada! Ah! Ali seu brinquedo! Vem! Vou levar ela para o brinquedo dela! Vem aqui! Eu não posso subir desse brinquedo porque minha altura já é maior, amigo! Espera aí que eu vou perguntar aqui ao rapaz! Se você pode ir nesse mundo! Aqui, ó! Seu brinquedo aqui, ó! É esse aqui, ó! É tanto! É! Bora ver aqui onde é a fila! Que você vai brincar no Dumbinho! Assim, ó! Fica aqui para medir você, hein! Pode! Não pode! Mas muito alto, viu, jovem! Muito alto para ela! Cuidado! Não grite! Isso pode! Segure no ferrinho! Segure no ferrinho! Segure no ferrinho! Se segure, viu! follow no ferrinho! Outro! Parabéns!